Bom gente, boa noite, sou o Ricardo, trabalho aqui na Patch Love, desenvolvedor no Android e, bom, montei uma palestrinha aqui rapidinho aqui só sobre Dark Team no Android. Vamos lá. Bom, sou o Ricardo, tá aí no GitHub e tal, no Twitter, enfim. Bom, vamos lá, vamos começar aí com Dark Team aí, né? Só pra gente, acho que todo mundo já sabe, né? Mas só pra contextualizar, né? Mais uma forma aí de customização do Android, né? Ela começou com, foi lançada aí no I.O., assim, foi lançada a 100%, né? Porque já tinha um pouco já no Android 9, no Google I.O. agora desse ano, tá? E, bom, ela pode ser ativada de várias formas, né? Tanto forçada, quanto nativa, né? Quanto seguindo um horário específico, enfim, né? Existem algumas formas aí pra gente customizar isso. E ela também funciona agora a 100% a partir do SDK 29 do Android, que é o Android Q. Aí tem uma telinha aí só pra mostrar a diferença, né? Pra quem ainda não viu, né? Mas, enfim, caso alguém ainda não tenha visto. Bom, como é que faz pra gente implementar isso, pra gente ativar, né? Primeiro no celular mesmo, né? Eu tirei alguns prints aqui de algumas telas, né? No estoque do Pixel, né? Na One UI da Samsung, Xiaomi, Huawei. Você pode ligar ela tanto puxando a barra de notificações ou indo lá nas configurações também, né? Tem algumas UIs, acho que da Huawei, acho que ainda não lançou 100% ainda. Ou a da Xiaomi, não me recordo bem agora, mas... É... É por essas duas formas aí. É, fiz uma gracinha aqui só pra manter o clima aí do Dark Mode aí. É, bom... Mais uma vez falando aqui, ela tá com suporte 100% pro Android 10, do Android Q pra frente. O Android 9, ele até tem um suporte parcial, né? Mas não é full. E... A gente pode também ligar a bateria fraca, é... Acionar a bateria fraca, né? Pra gente ter... Pra as outras versões, né? No caso. E aí tem uma... Uma diferença aí também do Dark Mode do Evernote, por exemplo, né? Só pra ter... Mostrar uma diferença aí. É, bom... Alguns... Alguns benefícios aí que o Dark Theme tem, ele pode reduzir o consumo de energia no dispositivo, ele tem uma melhor visibilidade, né? Quando tem luz sensível ou muito brilhante, né? E ele também facilita o uso em ambiente com pouca luz. É uma das... Algumas das vantagens do Dark Theme. É, bom... Existem outras formas também de fazer, né? De forma não nativa, né? Tem outros meios aí. Acho que tá um spoilerzinho aí do que a gente tá fazendo aí também. Né? Tem um... Faribase, cof, cof... E... Mas enfim, é só uma gracinha aí. Bom... Na hora de implementar mesmo... É... Bom, a gente pode... É bem simples, na verdade. Basicamente, a gente só vai lá no Style lá e muda o... 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 O theme do Web Compact ou do Material Components. Tanto a gente tira o Light, né? E põe o Day-Night. Ah... Aí tá as duas... As duas maneiras, né? Com o Material Components ou com o Web Compact. E também dá pra forçar também usando o Theme Light. Usando o Force Dark Allow It. True. É... Bom, tem alguns... Tem alguns componentes aqui que é usados tanto no Web Compact quanto no Material Components. É... Bom, tem algumas coisas também que dá pra gente configurar, né? Se você quiser mapear os status também você consegue, né? E aí a gente tem o modo claro, né? O modo Light No. O escuro, o Yes. O Economia de Bateria, né? Que é o Auto Battery. E o padrão de sistema. É... É só você usar o App Compact... App Compact Delegate. Set Default Night Mode. No... Na... Na parte do código mesmo. É... Tem essa parte aqui de Y Mode. Que é lá... Você coloca lá no Manifest. Que aí, em alguns casos, ela é necessária. Caso o app precisa processar alguma alteração ou configuração. Ou antes ou depois de alguma ação que você... Que você... For fazer. Né? Ele até deu um exemplo aqui, é... Tipo, pra... Recomendava atrasar a alteração da configuração Quando um vídeo tá sendo executado, por exemplo. Ah... E é basicamente isso aí. Na parte do... Y Mode. É... Na hora de você configurar, você pode colocar um... 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 Um switch, né? Pra... Pra ele configurar. Se ele for... Você pode, por exemplo, pegar o tema e aí configurar se você quer... Noite, escuro, ou bateria, ou seguir no tema. Só um exemplinho aí da própria Google. É... Tem algumas observações também. Algumas recomendações que ele pede pra fazer. Em relação a notificações, né? Ele fala da... Algumas notificações fornecidas pelo sistema, né? Como o Message Style. Né? Que ele é responsável por garantir o estilo e a visualização. Correta. Tem a parte dos widgets também. As notificações personalizadas. Você precisa... É... É importante testar o conteúdo, né? Com o tema claro e o escuro. Pra que você não... Não vire bagunça. Depois, enquanto o app estiver rodando. É... Algumas outras observações, né? Que... Você precisa... Tipo... É recomendado você evitar... É... Cores ou ícones fixos, né? O ideal é você ter algo dinâmico, né? Pra ele poder se adaptar. Tanto no modo escuro, quanto no modo claro. É... Você precisa usar os temas de... É... Os atributos de tema, né? Os flexíveis, que são aqueles lá do App Compact e o do Material Components. Que tá no outro... No outro slide. É... Se você quiser substituir a cor do aplicativo também. Você pode usar os diretórios, né? Você pode colocar... Copiar... Fazer uma cópia do... Do Values. Né? O Drawable também, se você quiser. E aí você consegue distinguir tanto as cores e componentes do modo claro, como o do modo escuro. É... Pra alguns componentes de UI, que você não consegue controlar diretamente. Você tem que garantir que as visualizações reflitam o tema atual do app. Ah... Se o app tiver uma tela inicial personalizada também, talvez seja necessário modificar ela. Ah... E aqui também você pode colocar aqui no... O atributo de background. Para os Drawables. Na parte escura... E na parte escura você pode colocar o window background. Que no caso só funciona no Android Q. No Android 10. É... Bom... Alguns erros aí que... Que o pessoal comenta. É... Você não pode... Não é muito bom você supor que a cor de plano do fundo seja sempre clara. Né? Ela tem que ser dinâmica aí, de acordo com o tema. É... Você não pode também... Não é ideal você fixar as cores. Né? Como eu falei. O ideal é sempre você deixar dinâmico. Ah... Definir uma cor de plano de fundo específica também não é muito bom. Ah... Usar o ícone específico também estático também não é muito bom. Enfim, né? Em todos esses casos, você usa sempre o atributo apropriado. Para ele... É... Configurar de acordo com as... Com os temas. Bom... Eu fiz uma... Um demozinho aqui rapidinho. Só para mostrar para vocês. Não, acho que é de boa. É, pode ser. Rapidinho aqui. Você vai ter que ficar dos lados, né? É, eu acho que é melhor ficar de lado. Aqui, né? Melhor ficar aqui, né? Pode ver. Aqui tem o... Aqui eu fiz um... Um sample, um sample aqui rapidinho. Só para testar aqui. Não sei se dá para ver muito bem aqui, mas... É... Basicamente, você vai aqui nas... Nos styles aqui, né? E aí você muda aqui. Ah, é. Ah, tem o Apresentation Mode lá, né? Peraí. Calma aí. Onde que é o Apresentation Mode? Aqui, né? Aí, acho que dá para ver aqui. E aí? Você muda aqui para o... Para o Day Night. Aqui no lugar do Light, né? Estava Light aqui. Você muda para o Day Night aqui. E aí, com isso, você consegue... Deixa eu tirar aqui. Com isso, é basicamente... É basicamente isso na parte do Dark Mode. Porque aí você consegue... Vixe, como é que sai aqui do coisa? Viu? Resit. Essa... Essa... Ah... E aí, aqui, a partir do momento que você... Liberar aqui... O Dark Mode aqui. Ele já aparece aqui para você. Aqui, na verdade, ele já estava. Porque ele já... Ele tem um outro modo configurado aqui. Que eu tinha configurado. Mas, enfim. É... Uma outra forma também que dá para você adicionar aqui. Que é a parte do... Lá no... No Main Activity. Se você coloca aqui... Coloquei dois componentes aqui para testar, né? Você coloca aqui o... O App Delegate. O Compact Delegate. Que eu tinha falado. Você seta aqui o... Deixa eu aumentar aqui o... O Enter aqui, né? O Set Default Night Mode aqui. E aí, você coloca aqui... Você pode configurar da maneira que você quiser. Aqui, eu fiz um testezinho só com Light aqui. Com Dark. E aí, você... No caso aqui, quando ele clicar no Dark, ele seta aqui o Yes. No Night Mode. E aqui no Light, ele seta o No. Para ele voltar para o tema comum. E aí, você faz isso de forma manual. Vamos dizer assim, né? E... Deixa eu sair daqui só para mostrar aqui, né? Que aí era a demo que estava aqui mesmo, né? Se você clicar aqui no Dark aqui, ele vai para o tema Dark. E se você voltar aqui para o Light, ele volta aqui para o Light. É bem simples, assim. É bem basicão, na verdade. Acho que é isso. E aí... Se você manipular lá no SEO e mudar de desligar e desligar, vai mudar nessa activity também? É, aí você tem que manipular certinho. Ah. É que aqui eu fiz meio na correria que não deu muito tempo de fazer certinho aqui, mas... Mas dá para fazer, né? Sim, dá para fazer. Eu acho que... Eu coloquei no Style e aí depois eu puxo lá no XML e eu puxo no Style. Por isso... É, eu acho que eu não mostrei, desculpa. Mas eu coloquei no Style e aí eu puxei depois lá no Componente Text. Acho que dá para mostrar. Espera aí. Acho que dá para mostrar de novo aqui. Agrega um pouco. A parte dos Values lá, né? Sim. Acho que aqui dos Values aqui. Abrindo aqui, eu criei basicamente um... Dois Values aqui, né? Deixa eu aparecer. O Value Night e o Value... Aqui na parte do Colors aqui, eu defini umas cores específicas para o Dark Mode. E aqui está o padrão aqui mesmo do Light. E aí depois eu chamo aqui. Na verdade, eu não... Deixa eu ver. Não sei se eu chamei mesmo. Calma aí. Na verdade, eu não chamei não. É, ele pega sozinho, na verdade. É que aqui dá para colocar também, mas aqui eu não coloquei. Ele pega pelo Ascendente, né? Sim, sim. Ele pega pelo Ascendente. Mais dúvidas? Bom, é isso. Vamos com a notícia. Opa, eu estou tampando o negócio aqui. E aí, cara? Tudo bem? Parabéns. E aí, beleza? É, foi mal. Eu estou meio nervoso aí, mas... Eu acho que parabéns, isso é sensacional. Isso me lembra muito quando eu estou fazendo esses trabalhos para o Estado, para o governo de São Paulo, e eu tinha que fazer sites nesse tema. Sim, sim. O branco e o tema dark, fazer a evolução dos dois trabalhos juntos, eram dois trabalhos juntos, a gente está trabalhando a questão de contraste. Eu acho que é uma coisa pouco similar até, isso. Se você está desenvolvendo... Conforme você evolui o tema dark, você evolui também o tema light. O aplicativo dos dois precisa andar juntos o tempo todo. Sim, sim. Sim, é isso mesmo. Quanto mais você deixar customizado o aplicativo e deixar habilitado as duas opções, é... Maior oportunidade que o usuário tem para poder customizar o aplicativo. Só para acrescentar um pouco, dependendo do tipo, no projeto que eu estou lá na Easy Dash, a gente está mexendo com o Design System. Então, você define o que é a cor primária. É, o Design System também tem. Então, a cor primária vai ser no modulagem que você dá a cor e no escuro vai ser da cor. Então, você só... Ao mudar o tema, tudo aquilo que é relacionado é chave-valor. Todos os valores vão mudar, então vai refletir esse projeto. Acho que é isso. Sim. Acho que tem mais uma dúvida ali. Eu queria saber, tem como fazer, ter uma visualização no preview, do Dark Mode? Eu não tive muito tempo de mexer ainda, mas pelo que eu vi até o momento, não. Não sei, acho que o Valmir e o Rodrigo, se quiserem até me corrigir, mas até onde eu vi, não. Se você consegue só... Só o texto do Canary? É, acho que é salvo se você... Lá no preview, você consegue... Sabe quando você troca o tema lá, que você usa para poder estimular? Ah, se você troca, ele troca. Só que acho que, tipo assim... É meio bugado, né? É, cara, essa parada assim, funciona, mas assim, só se você te faz forçar, para ele aparecer. Mas assim, naturalmente, pegando do emulador, é igual ele falou, né? Você precisa configurar na sua TIF para trigar lá, né? Para as outras coisas, mas... Lá no tema, você meio que tem que forçar, né? Você tem que escolher qual tema que ele vai pegar como parent para poder carregar. Mas, no fim, é a mesma coisa que você faria com Light, Dark e No Action Bar, que é os antigos mesmo. Parecido. Valeu. É isso? Mais uma? É isso, mais uma? Não? Nossa. Bom, acho que eu... Acho que é isso. Eu vou ter essa altura aqui, né? Aqui, ó. Então, bom, palmas aí. Obrigado. 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 Obrigado.